Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer minha festa que hoje eu fiz 4 aninhos. Então, eu vou mostrar para vocês que tem isso. Muito, muito, eu vou provar se é bom. Eu não sei se é bom ou tudo. Também tem esse. Também tem isso. Também tem isso. Também tem isso. Também tem isso, a melancia de doce. Também tem isso aqui. Também tem o anelzinho, que tem outro. Outro está na casa da Barbie. E também tem essa barulhinha da Barbie. Também tem chocolate. Também tem essa coisinha aqui, tem a caixinha, olha. Tem ver muito, mas tem muito isso. Tem um monte de coisa. Tem lancheirinha. Depois eu volto. Oi amiguinhos O vídeo completo do aniversário Da festinha Do próximo vídeo Se inscreva no canal e deixe seu like Para não perder Bem um vídeo Bye